Música Começando a resenha do último clássico de 2015, Dom Casmurro de Machado de Assis. Um livro que revela que entre aparência e essência pode haver muita diferença. Estou cheia de rimas hoje. Então, meus queridos, por favor, não julguem pela capa. Considerem a beleza interior desse livro. Essa que é a capa mais feia da minha estante é também, olha só como é que são as coisas da vida, a capa do livro mais fascinante que eu já li na minha vida. Eu acho que o ilustrador que a editora Ática contratou, deixa eu ver o nome dele aqui. É... Cadê a ilustração? Ah, não, é uma mulher. Pô, pior ainda, né? Pô, não vou falar o seu nome, senhora ilustradora, porque eu não tô aqui pra ofender ninguém nem nada, mas fala a verdade pra mim. A senhora não leu Dom Casmurro, não. Leu? A impressão é que dá é que a senhora ouviu falar, assim, muito de passagem. Muita gente só ouve falar que o livro tem a ver com alguma coisa de traição, filho que não é filho, mulher que trai com o melhor amigo, cor no manso, enfim. E aí a senhora me fez esta linda obra de arte aqui nessa capa. Então vamos chegar um pouquinho mais perto só pra olhar, assim, com detalhes. Nós temos aqui o Bento Santiago ou Dom Casmurro, é a mesma pessoa que é o protagonista. Ele está olhando com uma certa cara de trouxa, né? E aí nós temos aqui a Capitú, olha aqui a Capitú, que cara de biscate que tem essa Capitú. Tá na cara que ela é uma biscate. E aqui o menininho Ezequiel, que é o filho do casal, só que ele tem exatamente, exatamente, olha só, a mesma cara do amigo morto. Só não enxerga quem não quer que houve aqui uma traição, se ele tem alguma dúvida, é porque ele é um idiota. Acabou, o maior mistério da literatura brasileira está resumido a um melodrama mais óbvio do que novela das seis. Ah, meu amigo Dom Casmurro, me fala uma coisa, se fosse assim tão óbvio, se tudo fosse assim tão fácil, será que você viveria nessa angústia que você vive? E você, Capitú, a Capitú dos olhos mais misteriosos da literatura, dos olhos de ressaca, você, Capitú, você merecia mais do que virar uma vilã de novela mexicana, não merecia? Mas se você que está assistindo esse vídeo, se você também é como a ilustradora dessa capa, se você não leu Dom Casmurro ainda, vamos à sinopse. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que este é, provavelmente, o romance mais importante da literatura brasileira. Da literatura brasileira, eu acho que não existe dúvida disso, mas eu iria além. Alguns vão discordar, mas pra mim, se esse aqui não é um dos melhores livros da literatura mundial, ele chega muito perto. Dom Casmurro é uma narrativa em primeira pessoa, feita por um personagem chamado Bento Santiago. Ele é um homem muito rico e muito solitário. E por que ele é solitário? Porque a mulher dele, a Capitú, a famosa Capitú, por quem ele é apaixonado desde criança, a mulher dele traiu ele com o seu melhor amigo. Ou pelo menos é isso que ele acredita. Então, pra matar o tempo, porque ele não precisava trabalhar, ele era um senhor de escravos e tudo mais, ele resolve escrever a história da própria vida, contar desde a infância como foi o relacionamento dele com a Capitú, o amor da sua vida, contando que ele era desde muito pequenininho, um garoto muito ingênuo, muito inocente, enquanto a Capitú, por outro lado, era uma garotinha muito esperta. Tanto que quando eu fiz aquele vídeo, As Mulheres Fortes da Literatura, muita gente veio me falar nos comentários, ah, mas faltou a Capitú, cadê a Capitú nessa lista? Bom, eu não coloquei a Capitú nessa lista, porque a minha ideia era só fazer uma retrospectiva de todos os livros que eu já tinha resenhado aqui pro canal, e Dom Casmu não era um desses livros, então eu não citei ela. Mas sabe de uma coisa? Mesmo se eu já tivesse feito a resenha de Dom Casmu naquela época, mesmo assim, eu não teria colocado a Capitú naquela lista. Mas como assim, Isa? Você vai negar que a Capitú é uma mulher forte, decidida, determinada, esperta, inteligente? Como assim? Não, eu não vou negar. Mas eu também não vou afirmar. A verdade é que a gente não pode ter nenhuma opinião sobre a Capitú, porque, na verdade, nem eu, nem você e nem nenhum de nós conhecemos realmente a Capitú. Ah, mas como assim, menina? Para de falar bobagem. Eu conheço muito bem a Capitú, a menina dos olhos de cigano oblíqua e dissimulada, os olhos de ressaca. Claro que a gente conhece a Capitú, falo o tempo todo dela, como é que a gente não vai conhecer a Capitú? Não, 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 não. Pensa bem, pensa bem. Você não conhece a Capitú? É sério. Todas as informações que a gente tem sobre a Capitú, todas elas são passadas por quem? Pelo marido, pelo Bento Santiago, que é conhecido maldosamente, esse é o apelido dele, como Dom Casmurro. Você sabe o que quer dizer Casmurro? Casmurro quer dizer ranzinza, mal-humorado, reclamão. Assim que é o Dom Casmurro. Um homem que perdeu totalmente a alegria de viver. Então, olha só, a gente já tem uma informação importante aqui. Ao contrário do que ele diz, ele não resolve escrever a história da própria vida porque ele não tem nada para fazer. Ele é um homem triste e amargurado e atormentado por alguns remorsos e sentimentos de culpa e escreve a história da própria vida como uma maneira de se justificar. Dom Casmurro quer se convencer de que ele agiu bem ao acusar a esposa Capitú de traição. Embora ele diga que tem certeza de que houve a traição, no fundo, no fundo, ele não tem certeza não. E adivinhem qual que é a profissão dele? Ele é advogado, inclusive meu colega, porque ele estudou na faculdade de Direito do Largo São Francisco, faculdade que eu frequentei aqui em São Paulo, na vida real, né? Então, tenha uma coisa em mente, quando você for ler Dom Casmurro, a única coisa que você pode ter certeza é que esse narrador, esse protagonista, ele é qualquer coisa menos um narrador confiava. E eu não estou dizendo que ele é mentiroso, não é isso. Eu só estou dizendo que se ele quisesse, ele pode muito bem ter omitido e revelado informações de maneira tendenciosa, como uma forma de provar a sua teoria. Não que ele tenha feito isso de maneira consciente. Como eu falei, Dom Casmurro é um homem muito atormentado. Mas é isso que os bons advogados fazem. Eu sei, eu quase virei uma. Então, todos os detalhes que ele passa a respeito de si mesmo, a respeito das pessoas da família dele e a respeito da própria Capitú, todas essas informações, absolutamente todas, são passíveis de contestação. Ele pinta um retrato dele mesmo, aos 15 anos, que é quando ele começou a namorar a Capitú, como de um garoto extremamente puro, extremamente ingênuo, ao passo que a Capitú, já desde aquela época, era muito esperta, muito dissimulada, sem afirmar nada, sem ser óbvio demais. O Dom Casmurro vai construindo a história da própria vida de uma maneira que a gente tem certeza de que a Capitú, desde sempre, planejava um golpe do baú em cima dele. Ela se aproveitava, ela era muito inteligente, se aproveitava da ingenuidade do menino para conseguir subir na vida através do casamento, já que ela era de uma família muito pobre. Mas será que isso é verdade? Quem é capaz de solucionar esse mistério? Para vocês terem uma ideia, muitos estudantes de Direito e de Letras em faculdades por todo o Brasil, fazem de vez em quando um exercício, uma brincadeira, chamada o julgamento de Capitú. A ideia é procurar no livro todos os argumentos que indicam que sim, a Capitú traiu o Dom Casmurro, ela agiu por interesse o tempo todo, ela traiu ele depois com um amigo, teve um filho que era do amigo, e procurar também os outros argumentos que mostram que não era bem assim, não. Apesar de tentar não demonstrar, o Dom Casmurro é um homem muito ciumento, muito inseguro, muito possessivo, e que ele pode muito bem ter ficado paranoico, distorcido todos os fatos, e ter acusado injustamente a mulher de traição. E eu tenho certeza que a cada nova vez que se faz essa brincadeira, o resultado é diferente. Às vezes eles conseguem sim provar a inocência da Capitú, às vezes eles conseguem provar que não, que ela é culpada, e muitas vezes eu tenho certeza o resultado é inconclusivo. Isso porque Dom Casmurro é provavelmente o livro mais misterioso que você vai ler na sua vida. Ele é mais cheio de mistérios, de segredos, e de informações ocultas, e de busca por pistas, do que qualquer romance policial que você já leu. Eu desafio você a tentar solucionar esse mistério. Eu já li esse livro três vezes, e não cheguei a conclusão nenhuma. Na verdade, cheguei. Eu tendo a acreditar que a Capitú não traiu coisa nenhuma, que é tudo insegurança da cabeça do Dom Casmurro. Mas eu posso estar enganada. Cada um que lê o livro tem a sua própria impressão. E não se preocupa, muita gente acha esse livro difícil de ler. Tem boas edições, que tem ótimas notas de rodapé, explicando as palavras mais difíceis. Essa edição, por exemplo, ela tem a capa feia, mas a editorática é muito boa para editar clássicos. Mas essa edição aqui com essa capa já saiu de linha, ela nem se vende mais. Então eu vou deixar aqui embaixo vários links de diferentes edições, com várias faixas de preço. Lembrando que se você compra pela Amazon, você ajuda o canal. E eu confesso para vocês que eu não abro mão dessa minha edição com capa tão feia e tão injusta, porque, de certa maneira, ela me lembra a mensagem do livro. A mensagem de que não se pode julgar a qualidade de um livro pela capa e nem a fidelidade de uma mulher, só pelos olhos de ressaca. Essa foi a última resenha do último clássico de 2015, mas não se preocupe, eu não vou sumir. Terça-feira eu já tenho um vídeo novo para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar, eu vou mostrar o meu book haul de Natal. A gente se vê, muito obrigada por ter acompanhado, não se esquece de curtir, de se inscrever e de compartilhar com os seus amigos. Beijos, gente, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri